Impressora Plotter Epson T3170 EcoSolvente para impressão de vinil adesivo perfurado. A impressora Plotter Epson T3170 EcoSolvente suporta mídias em rolo com até 61 centímetros de largura, mas também faz impressão em folhas até tamanho A3. A impressora Plotter Epson T3170 EcoSolvente é capaz de imprimir diversos tipos de mídias para impressão digital, mas no vídeo de hoje nós iremos imprimir o vinil adesivo perfurado. O vinil adesivo perfurado é bastante utilizado para fazer propagandas em vidros de automóveis e lojas, pois devido à tecnologia de furos no vinil adesivo, é possível fazer a propaganda e manter a visibilidade interna. Por esse motivo seu uso é específico para fazer propagandas em vidros. Então se você trabalha com comunicação visual e precisa de uma impressora de baixo custo para fazer publicidade em geral, assista o vídeo até o final e surpreenda-se com a qualidade de impressão da Epson T3170 EcoSolvente. Maiores informações ou dúvidas, acesse nosso site na descrição do vídeo. She was my one temptation Though I did not want her to stay Deep down, I'm still confused about you Oh, yes I am, baby I feel so in love Oh, baby What can I do? I've been thinking about you 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 Got you on my mind Chaba I've been thinking about you I've been thinking about you Got you on my mind Chaba Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau